Sushi Oba Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é sério E me entrega o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá frio Já tô chamando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o luar apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode ir pra Eu te beijei, novinha, pode ir pra Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode ir pra Eu te beijei, novinha, pode ir pra Te conquistei, novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Eu vou pra aí porque a noite tá fria Já tô chamando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o luar apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode ir pra Eu te beijei, novinha, pode ir pra Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode ir pra Eu te beijei, novinha, pode ir pra Te conquistei, novinha, novinha Fabrício CD, CRM Divulgações O Moral de Itapecura, Bahia Sergipe Fest, meu parceiro Igor Cedes Oi meu gordinho